Legal galera, falando mais uma vez sobre o setup, só para tirar algumas dúvidas, o pessoal tem perguntado bastante e é bem claro, o conceito aqui é o que? Pegar tendência, por isso que ele é um caçador de tendência Por que eu falo que ele é um caçador de tendência? Um exemplo Vamos supor que você está em uma partida de futebol e daí o time faz um gol O primeiro time lá faz um gol, e é o time que está vencendo, ok? Os indicadores trabalham quase da mesma forma, um exemplo O MACD deram o primeiro chute, fizeram o primeiro gol, ponta vendedora ganhando Olha lá, ponta vendedora ganhando, ponta vendedora ganhando MACD balança, Waze Wave Virou, opa, não tem outra coisa a se fazer, é ir para o lado do time vencedor Qual o time vencedor? O time da venda, ok? Se, no caso, virar o indicador, aí ok, beleza Aí eu vou para o lado da ponta compradora Mas, aqui hoje mesmo, exemplo daqui Vamos lá, por que eu não fiz compra? Só trabalhei na ponta vendedora Beleza, o MACD virou Só que a balança não virou A balança precisa virar, fazer um volume para cá Ah, mas aqui já virou, o Waze Wave Ok, mas ela ultrapassou o nível da batida da venda? Não, eles não conseguiram tomar a posição dos vendedores Então, eu continuei trabalhando na ponta vendedora Para a galera que me pediu Alessandro, coloca uma média móvel, fica mais fácil Eu coloquei essa média móvel aqui de 80 períodos exponencial Tá bom? Para vocês me pedirem Outra sugestão também, foi do França aí E mais o Beto De colocar essa média móvel aqui Uma de 12 e uma outra de 26 períodos Uma de 12 e uma de 26 12, está vendo? A verde A vermelha, que é a mais longa De 26 períodos A mais longa Ela sempre que vai conduzir Que vai mostrar a tendência, a direção do mercado No caso aqui, beleza Você quer pegar um pullback? Geralmente você vai pegar no cruzamento da média aqui embaixo Tá bom? Que é a cabana força A gente fala isso de estouro do MACD E o estouro da balança Vai virar Quando é mercado direcional de tendência Você vê que a balança não virou A galera, vamos fazer compra Não vou Não tem como fazer compra Porque o indicador não estava mostrando compra Olha lá Aí aqui eu tenho que trabalhar só Com a questão de disciplina Para seguir o que o indicador está falando Não está falando Ele está falando compra aqui? Não Não está falando compra aqui? Eu não vou fazer Eu não vou fazer Entendeu? Amarra aí na cadeira Suas mãos Para não fazer contra o setup Tá? Olha lá O mercado foi desenrolando Desenrolando Aí aqui quis marcar compra Tá? Aí você fez? Não Porque a tendência era de baixa Eu não fiz Tinha um VWAP aqui também Que é extremamente importante usar Aqui é um VWAP Aqui é um VWAP E aqui é um VWAP Aquela outra média móvel Eu vou passar para vocês Vai chegar a hora aí que eu vou passar ela para vocês Eu estou só calibrando ela Não é uma média móvel É uma VWAP como média móvel Ok? O indicador está quase pronto Eu já vou passar ele para vocês também Aqui ó Outra vez O mercado cruzou Tal MACD Tal Para você pegar a tendência Ok? No caso aqui Ah, o mercado Alessandro identifiquei que é tendência de baixa Eu vou esperar A média cruzar Do MACD aqui novamente Tá bom? Toda vez que ela cruzar aqui Eu vou dar um ponto de entrada na venda Ok? Olha lá Foi bem aqui assim Mais ou menos Cruzou Aí sim eu vou trabalhar Porque a ideia é o que? Se o mercado está em tendência de baixa Eu espero subir Cruzou a média Eu vendo Subiu Cruzou a média Eu vendo Tá? Aí você fala Poxa, beleza Então você só pega uma operação em cada trade desse? Não Eu peguei várias operações Porque eu vi que tudo estava indicando venda E como eu opero fluxo Eu não opero somente gráfico Eu não sou apenas grafista Eu tenho um book de ofertas Eu tenho um times in trade Eu tenho o volume de até praz Eu tenho um mapa de fluxo aqui do outro lado Então eu fico olhando Outra dica importante Porque a galera estava achando que eu operava só o gráfico Não, não opero só o gráfico Eu olho aqui Onde tem no volume de até praz Onde saiu Bastante negócio Aqui, ó Pra mim isso aqui é uma resistência No volume de do dia Em torno de 120, 840 Ele não consegue passar dessa parte Ele bate aqui e cai Por quê? Olha o nó de alto volume aqui, ó No volume de até praz Então fica ligado Faz a configuração Olha a configuração do volume de aqui Bem simples, cara Tudo é muito bem simples Aqui o canal está aqui pra ajudar Destacar o maior volume e tal Faixa de volume de preço E daí você vai conseguir ver Visualizar toda essa dinâmica Deixa eu até tirar aqui, ó Auto centralizar Nunca centralizar Só pra você visualizar aqui melhor comigo, ó Eu fico olhando as porcentais Se é muito vendedor Eu vou querer vender Onde é que está o nó de alto volume, ó Isso aqui, ó Virou uma resistência do dia Às vezes a galera fica olhando só o dia anterior Eu olho os pontos de suporte e resistência Aonde está acontecendo aqui, ó Isso aqui não passa Por que o preço não passa disso? Porque saiu uma galera fortíssima aqui nessa região Saiu muito vendedor aqui, ó Nessa região Então a galera fica presa Sempre é o dia anterior Não, eu olho o dia atual Eu olho também O gráfico anterior Eu olho Mas o que vai validar É se quando chegar naquela região No volume de chatepraes Começar a sair uma galerona ali Vendendo ou comprando É o que vai validar Meu suporte e minha resistência Não adianta Ah, eu tenho uma resistência do dia anterior Eu tenho um suporte do dia anterior Isso não conta nada Se chegar lá naquela região E no volume de chatepraes Se não começar a sair Muitos lotes lá Cara, bateu, já era Vai embora O mercado vai embora O mercado é soberano Eles fazem o que eles querem Então Tem que ficar ligado nisso aí Eu quero validar um suporte e uma resistência Olha no volume de chatepraes Cara, onde é que está o suporte? Se tiver Se sair muito lote lá Beleza Vai virar um suporte Se não sair nada naquela região Não vai virar suporte Não vai virar coisa nenhuma Por isso que a galera às vezes fala Ah, suporte e resistência não funcionam Funciona Só que você está olhando do jeito errado Você está vendo Da maneira pior possível Para validar uma coisa que não existe Tá bom? Olha o mercado caindo, caindo, caindo Onde vai ser o outro suporte? Eu olho lá Marco Beleza Quando chegar naquela região Eu quero que saia Muita coisa no volume de chatepraes Legal galera Desculpa o barulho aí Estou em casa Mas quem gostou Dá o joinha Compartilha com os amigos Tá bom? Hoje foi mais um dia de operação de sucesso Para a galera Ok? Maiores dúvidas Entra no Telegram Tem o nome do nosso Telegram aí Só colocar aí Que você vai entrar lá Renovare Essas regras Todas Todas Tem lá no grupo Tá bom? Renovare Trader Você vai entrar no grupo Tem lá tudo de graça Pode entrar lá Pega as regras Tem tudo lá Para você montar o seu setup Todinho Se quiser o compartilhamento do layout Da tela Manda lá Eu exporto e mando para vocês também Tem dessa aqui não Tá bom? O intuito aqui é ajudar Fazer crescer a galera E se eu tivesse isso lá atrás Quando eu comecei Cara Tinha arrebentado assim Tinha ganhado muita grana Tá bom? Mas agora aí é com vocês Não é só estudar Colocar isso aí tudo Para validar Vocês olharem Para mim já está validado Para mim já funciona O negócio está bem alinhado Então não tem que ficar mais que inventando História e moda não Entra lá no canal do Telegram Baixa os arquivos de regra Tem essas regras de colorações Que eu tenho tudo aqui E tem os outros vídeos aí no canal também O passo a passo Tá bom? Desses vídeos aqui Eu só fiz esse vídeo Para mostrar essa média móvel Dentro do MACD Ficou muito bom Muito bom mesmo Muito bom Então em tendência de baixo A hora que eu vou vender Quando ele mercado sobe Sobe, sobe, sobe Quando ele cruzar aqui A região Daqui para cá Vai dar um Deu acho que 800 pontos Deixa eu ver aqui 800 pontos Deixa eu dar uma olhada aqui Quantos pontos deu? Deu mil pontos Até ele cruzar Cruzou, beleza Aí tem que ter disciplina Para fazer toda essa dinâmica Tá bom? Isso aqui é o Dow Jones O sinal Dow Jones Que o óleo é indispensável Ah, você está funcionando para o Dow Jones? Sim Funciona para o Dow Jones também Funciona para qualquer mercado Dólar é uma mãe Dólar, índice Funciona demais Demais, 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 demais A ideia do indicador é o que? Bateu aqui as três regras Ó MACD, balança E Waze Wave É entrada Pô, vou entrar Ok? Tem que dar os três De preferência De preferência Ah, você só faz quando Não Eu faço outros trades também Pelo fluxo Mas para facilitar a galera Para ajudar a galera É dessa forma Tá bom? Não queria fazer um vídeo muito longo Acabou E foi feito Mas se você estiver gostando do conteúdo Eu não tenho nessa não Faça aqui conteúdo de uma hora Meia hora Para ajudar a galera Fechou? Valeu Forte abraço Deixa o like Compartilha aí Comenta Na descrição do vídeo